Super Mario! Mario! Luigi! Wooshie! Sonic! Shadow! Wow, no one was brutal inside. In power... AJ! 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 Sonic! A grande batalha entre velhos rivais, Versão Brasileira, Fafá de Timurita! Nhanhanhanhan... Hum? O que é isso? Olhe, parece um tipo de pedra brilhante. Bem, não vejo ninguém por perto. Eu acho que ninguém irá se importar se eu pegar. Obrigado, minha estrela da sorte. Decidi querer dar um passeio pelas planícies Dunnats. Essa pedra é um presente perfeito para a Gumbela. Ela até pode querer sair comigo depois que... Hã? O que está acontecendo? Vai chover hoje? Meu grande rei dos Goombas, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hora de matar. Me dei a Esmeralda do Caos Esmeralda do Caos? O que é o Esmeralda do Caos? Te enganei em sua vida maténtica Não! Espere! Pare! A CIDADE NO BRASIL Para ser coroado o campeão do Smash Sou seu vitreiro Lacto King E acompanhando hoje como locutor convidado O atual campeão Kunzeu Será ser um dos apóstolos para o mundo Rao Khao Finalmente! O Rao Khao voltou para o reino dos cogumelos Oh sim! É bom que o rei está de volta E eu sou tão emocionado para ver a partida de hoje Certamente! Uma terça de todas as partes participaram deste torneio Porém, somente um será o campeão Eu já posso imaginar o que nossos finalistas têm preparado para nós hoje Deve se sentir orgulhado por eu ter escolhido eles para participar do torneio Caso contrário, teriam sido Rao Khao Tiaus Ah sim! Não há nada que possa me vencer Eu sou o número um, baby! Ah, está certo! De todas as formas, chega de enrolação Vamos introduzir os finalistas Do lado esquerdo, antes conhecido como Mr. Video e Jumpman É com certeza o favorito de todos E também o herói do reino dos cogumelos E aplausos para o único rubelão Mário! Uhuuuu! Nhe heee! Isso é o bonitio, todo poderoso altergo O garrilha da cobiça O piccolo de torto Uma salva de palmas para o Mário! Ha 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 ha! O que?! Uaaaaaaa! Qual é?! VOCÊS SÃO HORRIBEIS!!! He he! Eu vi menos varia quando estive na Casa Fantasma do Bosque Eterno! Sim, está bastante claro que um alho não é o favorito dessa competição, porém não podemos chegar com os dois precipitados. Porém, esse torneio seria possível se não fosse a nossa benfeitora. Por isso, todos aqui, damos um forte aplauso para a nossa querida e amada Princesa Peach. Olá, olá a todos. Bem, já deixamos o público impaciente. Já foi o suficiente. Então é hora da batalha final começar. Vamos acabar logo com isso. Oh sim! Vamos nessa! Então vamos logo nessa bagaça! Meu pé! Meu pé! O ar e o meu pé, seu idiota! Três! Três! Um! Eu vou te pegar, Mario! Por que você não tenta? Mamma minha! Aqui eu e eu! Uh-huh! Ah! Ah! Now! Um tempo de escuma de dentes, crianças! O presente de cambio! E eu, meu pé! Megaando! Mamma minha! Ai! Mamma minha! Ai! Ai! Hã? Olha o Hário! Oh não! Hã? Hã? Olha o Hário! Oh sim! Nhehehehe! O que? Mas como você fez isso? O que? Sem enrolação, acabe com ele! Ok! Se prepara para voar! Eu estou aqui Ah, esse cara tá me deixando irritado Agora eu vou atrás dele Oh, não Que você tá me deixando irritado Continue distraindo ele Volte aqui Excelente Eu já sei Agora tome isso O que? Fogo Mário Ai meu Deus do céu Anda logo, sou amestado Está bom, Mário Fogo Sinto o cheiro da vitória Mamma mia Oh, não Oh, não O que? nutrition Daniel EU VENCIMOS, EU VENCIMOS, EU VENCIMOS Oh, mas que final explosivo, o grande Gonzalez precisará de uma pedra de gelo enorme depois dessa Você tem razão campeão, o Mario vai acordar no jogo do dia seguinte, certo sobre o algo dele Mas isso é uma surpresa, Mario certamente foi o favorito dessa luta, mas provavelmente o Mario tem tudo suas mãos agora Então, se vocês fãs, o vosso recomendado a ler o Smash dos Cogobelos é... Uh, espere um momento, o que é aquilo? EU VENCIMOS Ah, Mario! Precisa de muito mais para me vencer, Mario! Meu pobre velho coração já não é mais o mesmo para aguentar esse tipo de coisa Oh, não! Isso é praticamente impossível! Olá! Muito obrigado Luigi! Agora eu vou acabar com tudo isso! Eu vou acabar com todos vocês de uma vez! Oh sim! Oh sim! Oh sim! Hehehehe! Ai! Luigi! Eu vou acabar com todos vocês! E aí! E aí! E aí! Aaaaaaah! Aiaiaiaiaiiii merinho Ui espere um minuto isso não vai acontecer tudo que eu sou de ti o que está acontecendo lá embaixo a mamamiá Senhoras e senhores, apresentando a todos vocês o rei dos culpas e futuro governante do reino dos cogumelos, tenha sorte a pausa para o indomável, o destruidor, o invencível Bowser! Ficou despresta! É um prazer estar aqui. Fazia muito tempo que não nos encontrávamos, Mario. Desculpe ter acabado com a sua festinha. Você sabe que eu me sinto um pouco insultado quando eu ter sido convidado para esse torneio patético, mas isso não importa. Eu acho que agora é o momento perfeito para executar o meu último plano. Se por isso, suas ascentes vestibulares parecem o rei mal do que sequestrar a princesa de novo. Garoto nuvem, como sabe do meu plano quem te contou isso? Tem. Ah, que seja. O quatro olhos ali só revelou metade do meu plano. Mas primeiro, deixa eu te contar uma história. Hoje de manhã eu estava comendo meu cereal, compra crushes. E eu acabei derrubando todo o meu delicioso cereal em mim. E eu não deixei de pensar. No quanto eu absolutamente te desprezo, Mario! Todas as suas atitudes de garotinho bom, esse seu bigode imundo e sua voz irritante. Eu queria ter conquistado o mundo mais de 10 mil vezes e coapite ao meu lado se você não tivesse se prometido. Coincidente, eu comecei a fazer um rigoroso treinamento, pondo meu corpo aos limites e testando o máximo das minhas forças. Agora eu sou mais forte do que nunca e vou usar essa nova força contra você para te enterrar vivo debaixo da terra. E qual o melhor lugar para fazer isso se não na frente dos seus fãs? Eles vão ser a testemunha de que eu vou ganhar de você e vou acabar com o seu jogo para sempre. Quer dizer que você não acredita? Então por que você não aposta em seu bigode imundo nessa luta? Chega de enrolação. É a hora do choro! Vou me enrolar novo. A memória do choro! Luigi, vamos nessa? Oh não! Luigi? Oh não! Luigi? Oh não! Oh não! Luigi? Oh não! Essa azeitona verde sempre me faz rir. Mas eu vou ter muito mais de você quando você estiver numa poça de sangue e você nem vai ver de onde veio. MOHA!